Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Ferreze. Há mais esse blog, certo? E eu sempre falo blog, mas é vlog. E hoje eu tô num lugar aqui muito legal. Vim comprar umas plantas pra poder aliviar a mente, né mano? Tô terminando de editar mais um livro aí. Lançar um livro, mais um livro. Então a gente veio pra cá hoje, aqui vem com a minha família pra escolher umas plantas. Então não estranhe o barulho, beleza? Mas também é um lugar da hora pra gravar, porque ó, vocês vão ter uma paisagem privilegiada. Mas o assunto não é só planta, mano. O assunto é um negócio muito... Eu acho que vocês vão curtir, tá ligado? Eu tava na minha quebrada de boa e um cara falou assim pra mim, Ô Ferreze, dá uma oportunidade pro mano ali. Ele montou uma barbearia, tá ligado? E aí mano, o cara era quebrada, se você for lá, se você cortar o cabelo lá e você de repente filmar a barbearia do cara, vai dar uma moral. Aí eu falei, mano, o bagulho não funciona assim, tá ligado? Não é porque eu vou pôr aqui no canal ou em outro lugar que vai dar algum ibope. O canal é pequeno ainda e tem professor pra caralho, tem militante e tal. Eu não sei se tem gente só daqui da quebrada também pra vir aqui, né mano? Não, mas vai dar uma moral lá e tal. E é baratinho a barbearia. Eu falei, não, suave, eu vou lá. Aí eu colei na barbearia e esses fenômenos de barbearia é foda, né mano? É tudo cabeleireiro, o cara mete um preto, mete um preto ali, põe barbershop e já era, né mano? Já é uma barbearia, né mano? Mas também se vocês pensarem, nas barbearias de elite, quem trabalha? O pessoal de periferia, geralmente, certo? Que eram os cabeleireiros ou os barbeiros de periferia que foram engordar os barbershops, certo? Então também não é muito diferente. Bom, fato é, rapaz, que eu colei na barbearia e o mano pegou e ficou mó feliz. Eu falei, mano, vou fazer sua barba, seu cabelo. Eu falei, não, demorou, vamos fazer. E aí sentei lá, o cara começou a fazer o cabelo e tal, mó atencioso, quer beber alguma coisa. Bonitinho o lugar, mano, caprichoso, que o nosso povo, vou falar pra você, nosso povo é esforçado, mano. A gente pode não ter aqueles bagulhos coloridos das barbershops, o cara pintou na porta, um igualzinho, parecia até um de verdade, tá ligado? E dentro, uns estofadinhos de couro, tudo caprichado. Mano, o cara tá cortando meu cabelo, daqui a pouco o cara tá fazendo a barba, passando a navalha. Quando o cara puxou a navalha, tá? Que ele pôs lá o gilete, começou a passar o navalhete, na verdade, né? Começou a entrar umas crianças na barbearia, velho. E aí eu lembrei que eu tava na quebrada, né, mano? Que aí você fala, pô, eu não tô no barbershop em outro lugar, eu tô na quebrada. Aí você vê a diferença. A molecada começou a correr, velho, dentro do barbershop, e em volta da cadeira. E o cara fazendo aqui o acabamento, eu falei, mano, o cara vai me degolar, velho. Aí eu falei, amigão, amigão, de boa. Ali eu já tava tenso, mano, já tava tenso. Falei, amigão, de boa, mano, não dá pra falar pras crianças pararem, não, mano. Puta, mas ninguém controla essa molecada, mano. Essa molecada é foda. Você tá ligado, né, Fé? Se eu falar aqui, pode ser, sei lá, filho de algum irmão, algum bagulho, eu já me complico. Aí eu falei, nossa, velho, puta, mano. E a criança tava correndo, velho, e o cara fazendo acabamento. Falei, mano, se um trupecar na cadeira, prau, já era, mano. Já era, barba, já era tudo. Rapaz, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei tenso, fiquei muito tenso. Foi tipo o 20 minutos de barba mais longo da minha vida, mano. E aí o mano terminou, fez todo o acabamento bonitinho, pá. Né, mano, eu já tava nervosão. Falei, mano, eu vou pagar aí e tal. Não, irmão, olha no fundo do meu olho, olha no fundo do meu olho. Aí eu, não, mano, pra quê? Não, olha aqui, irmão, no meu olho. Você acha que eu vou cobrar de você, mano? Isso é sangue do meu sangue. Falei, irmão, eu vou pagar, mano. Não, que eu não quero. Mano, eu vou pagar, mano. Aí tive que brigar pra pagar, mano. Mas o cara fez o trampinho da hora, pá. Eu saí de lá. Aí cheguei em casa. Pô, cheguei em casa, todo contentão. Falar pra minha esposa, né, pra Elaine. Pô, Elaine, olha aí a barba, pá, ficou da hora. Falei, meu, o bagulho tá torto. Falei, o quê? O bagulho tá torto, olha no espelho. Aí eu olhei no espelho, mano. Não tava só torto. Tava antes, tá ligado? Sabe quando a barba fica antes? O cara faz muito acabamento aqui. Eu acho que por causa das crianças também deixou ele nervoso. Ele começou a fazer acabamento, acabamento. A barba, mano, tipo, ficou curta, velho. Meu rosto ficou curto, mano. Aí eu falei, puta, fodeu, mano. Vou ter que ir em outro lugar pra terminar. E aí colei na barba e shopping aqui do parceiro aqui mesmo. Na rua também, tá ligado? Só que sem criança, sem função, sem nada. E o cara fez o acabamento, pá direitinho. Deu uma recuada nesse rosto aí, mano. Mas é, eu vou falar pra você. Nosso povo é esforçado, mano. E muitas vezes trabalha na diversidade, né? Porque não tem uma qualidade ali pra poder trampar. O cara trabalha na diversidade. Então eu quero agradecer ele aí, tá ligado? Por ter feito essa ponte, beleza, Carlão? Eu tô divulgando a barba e shopping aí, certo? E todos os caras que estão fazendo barba aí na quebrada, estão se esforçando, estão fazendo cabelo. Sempre tive muito amigo cabeleireiro também. Então salve pra todos vocês aí. E ó, lugar lindão, bonitão aqui na BR, certo? Vamos plantar flores aí, que é o único caminho aqui. O único caminho que nos resta são as flores. Beleza? Se eu nunca vi flor, tá aí ninguém, rapaz. Então pelo menos tô tentando adquirir mais umas plantas aí. Vou mostrar pra vocês o outro lado aqui. Ó, mó bonitão. Olha só isso aqui. Fica aqui na BR, mano. Agora eu não sei o nome. Eu vou perguntar o nome aqui pra pôr na descrição, beleza? Pra dar uma divulgada do trampo do pessoal. Que o pessoal é mó da hora também, ó. Olha que bonito, mano. Ó. Aí, Ricardo Seco, ó. Você não gosta de flor? Aqui, ó. Você tem que vir aqui comprar flor. Meu parceiro Ricardo Seco. Tem uns amigos meus que estão nas coisas das flores também. Acho que eles estão me estimulando nisso aí. Pelo menos combina mais com literatura as flores. Vim comprar hoje aqui uma flor pra... Além das flores da cidade de casa, que eu quero dar uma ornamentada. Comprar uma flor pra porta da Selo Povo, da editora. Bom, todos vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí diferente. Tamo junto. Se inscreva no canal. Compartilha aí se você curtiu. Se você não curtiu, você dá um dislike. Fala por que também. Se você não gosta de flor. Tamo junto. Tchau. Tchau.